Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar da série Pedro Dom, que vai sair a segunda temporada dia 17 de março no Amazon Prime. Pra quem não assistiu a primeira temporada, assista, viu? Segunda temporada de Dom ganha data de estreia. E um trailer muito bom, nesse trailer vocês vão ver que tem muita coisa boa. A segunda temporada de Dom, uma série brasileira, finalmente chegou a data de estreia. A produção do Amazon Prime retorna em 17 de março, que você vai julgar pelo esse vídeo, esse trailer muito bom. No clipe, vemos muitos tiros, porradas, até explosões, além de um drama do personagem Gabriel Leone, ainda em fuga, tentando levar uma nova vida. A produção é um drama inspirado numa história real de Victor, um policial que dedicou toda a sua vida à guerra contra as drogas. Mas seu filho Pedro é dependente químico e vira-se um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, conhecido como, então, o Pedro Dom. A primeira temporada do Dom está no streaming da Prime Video. Os episódios da segunda temporada sairão dia 17 de março. E é isso, gente. Quem não conhece essa história, vale a pena conhecer a história de Pedro Dom. Ele era um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro há muito tempo atrás. E o pai dele era um policial, conta tudo certinho na primeira temporada. A primeira temporada foi incrível e eu procurei relatos sobre esse bandido na época. Ele era muito famoso mesmo por conta do personagem dele. Tanto que agora, na segunda temporada, estão falando o bandido gato. O bandido gato. Estão falando muito nessa segunda temporada. Porque ele era um rapaz com boa aparência e dizem que ele era muito bonito, as reportagens e tudo. E através disso, a streaming, a Prime Video, está fazendo Pedro Dom, segunda temporada, o bandido gato. E nisso você vai ver todas as atrocidades que ele fazia, tudo que ele fazia com as vítimas. E tudo aquilo numa história real mesmo. E se você olhar a primeira temporada, o pai dele lutou muito contra as drogas. Era um policial, prendia-se, se infiltrava dentro das favelas e tudo mais. Mas o futuro não foi bom com ele porque deu um filho desse jeito pra ele. E os bandidos até hoje exaltam esse Pedro Dom. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal. Deixa um like no vídeo. E também vou deixar o trailer pra vocês verem, tá bom? Muito obrigado e lá vai o trailer. Olhem bem pra cá, bandido gato. Fala! Onde está a porra dos dólares, senão eu vou puxar a porra do pino. Como é que o senhor sente ser no pai de um monjo? Jovem. Fala, senão eu vou puxar a cabeça da tua filha. Tinha tudo que o Pedro se perdeu, pai. Eu tô falando de você. Você tem que sumir e desaparecer. Foge. Você não pode ficar vindo aqui, não. Me ajuda. Vai levar tudo? Fala. Beleza. Vem lá. Mete o creme. Vai acabar sozinho. Ninguém sai de um grupo desse assim. Não vai falar em queima de arquivo. E aí Sext%. Você já está vendo o exercício? E aí Vamos lá. O que é isso?